Vários alimentos da cesta básica brasileira, entre eles o arroz, experimentaram forte variação nos preços nos últimos meses. São vários aspectos que precisam ser analisados para que a gente possa entender o que está acontecendo. Sobre isso nós vamos conversar com o professor Daniel Capitani, doutor em Economia Aplicada, pesquisador em Economia Agrícola e professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Professor, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Cristina. A primeira pergunta, professor, seria sobre o panorama geral, né? Eu gostaria que você desse um panorama geral dessa situação, destacando então alguns pontos que você considera mais relevantes aí para que a gente possa entender o que está acontecendo. Você tem uma série de elementos que explicam a formação de preços de uma comodice agrícola e você tem elementos naturais da própria dinâmica do mercado que podem fazer esses preços variarem, eles variam, há sempre uma sazonalidade em preços agrícolas, principalmente no momento mais distante da época de colheita, porque você tem menos estoques, menos volumes de produto no mercado. Por que o arroz tem esse destaque? Porque o arroz é o produto aí talvez mais clássico da dieta básica do brasileiro, junto com o feijão, tá? Então, quando o preço dele sobe, ele gera aí um efeito muito mais significativo na população de baixa renda, tá? Então, aconteceu recentemente com o feijão, que foi rapidamente absorvido esse aumento no preço do feijão, porque o feijão tem uma dinâmica um pouquinho diferente de produção, ele tem três safras ao longo do ano, você tem uma quebra numa safra, é rápido, você tem aí uma safra seguinte para tentar suavizar esse efeito, o que não acontece com o arroz, o arroz é um produto produzido uma vez por ano só, né? Então, a colheita aqui de verão já aconteceu no começo de 2020. Então, o que que se explica nesse aumento de preço? Quais são as razões, os determinantes que podem explicar? O primeiro que talvez tem sido mais ventilado por aí seria essa desvalorização cambial forte que já vinha acontecendo, né? E que foi intensificada aí com o começo da pandemia. Então, isso por uma série de aspectos relativos à macroeconomia global, de temores, de crises, etc., faz com que haja uma restrição aí no dólar, no câmbio, tá? Então, você tem uma fuga de investidores para fora do país e esse câmbio se desvaloriza acentuadamente. Então, isso fez com que se tornasse favorável à exportação. Então, isso não aconteceu só com o arroz, aconteceu com outros commodities. O arroz é uma cultura que, tradicionalmente, o Brasil não tem aí um expertise de exportação tal como tem em outras culturas, como açúcar, café e soja, tá? E, mais recentemente, o milho. Mas ele tem se mostrado aí nos últimos anos um produto que a gente tem exportado alguns excedentes, tá? Então, com o câmbio desvalorizado, se torna mais favorável para o produtor vender para fora. A demanda internal por esses produtos que nós estamos exportando, ela já está aquecida, principalmente depois que a China saiu do ponto mais crítico da pandemia. Então, a China tem importado muito, muitos commodities, preço de soja, preço de milho, preço de tudo. Todos eles apresentaram uma subida muito forte em alguns momentos desse, entre o primeiro e segundo semestre desse ano, tá? Milho e soja, inclusive, está em patamares nominais muito altos no momento atual. Em China, também, que pode estar explicando aí uma dinâmica até mesmo de transmissão de preços entre commodities similares, entre grãos, tá? Você tem um outro fator que o governo até alega, que é o auxílio social, tá? Então, o auxílio social, sim, em um determinado momento, ele supre a perda de renda da população, ele vai fazer com que a população continue consumindo, tá? A alegação do governo foi que o auxílio social complementou a renda das pessoas de camadas menos favorecidas. Isso fez com que aumentasse o consumo de arroz, tá? Mas há uma outra explicação, há duas outras explicações para isso. O primeiro é que as pessoas, quando se vê em uma situação de isolamento, elas tendem a comprar produtos não perecíveis e que dê para estocar. E aí vai o segundo ponto, que eles vão preferir os alimentos mais básicos da dieta. Então, o arroz é um deles. E o último ponto é que o arroz é um bem aí essencial. Não dá para falar que ele é um bem inferior, em termos de velocidade de renda da demanda, mas se a gente pensar numa perspectiva de redução na renda da população, dada a taxa de desemprego, dada toda essa questão da pandemia no início, né? Você tem aí um aumento no consumo de produtos que são aí de alimentos básicos, como o próprio arroz. Então, você tem aí uma série de elementos que explicam esse aumento de preços. E você tem aí um último elemento que pode estar ditando um pouco mais a regra de perdurar por um tempo maior, são as expectativas. Então, você tem uma mudança nas expectativas dos compradores, dos consumidores, tem uma mudança nas expectativas dos produtores. Isso pode trazer aí uma certa confusão de curto período de tempo, que faz com que esses preços comecem a sustentar uma subida até mesmo irracional por um curto período de tempo. Professor, e sobre os apelos populares para a intervenção do governo no preço do arroz? O que você pensa sobre isso? O tabelamento de preços, Cristiane, ele tende a dar uma... Tem uma consequência tanto quanto negativa, porque se se tabela preços, né? E a gente tem que entender que você tem aí uma relação entre cooperadores externos, curso de produção do produtor, uma série de questões, se o governo tabela preços no mercado doméstico, o produtor pode simplesmente estocar esse arroz ou vender para o mercado externo, tá? E se o governo tabela preços e coloca uma cota de exportação, isso tende a fazer com que os produtores estoquem. Então, isso vai levar a uma restrição maior na oferta e vai levar a uma crise do abastecimento no mercado doméstico. Aí você tem uma chance ainda maior de preços abusivos no atacado no varejo, de quem tiver ainda estoques de arroz para vender. Então, essa é uma tratativa que a tendência é que ela dê muito errado caso seja implementada e eu não vejo no governo nenhum indicativo que isso vai acontecer, felizmente, tá? Professor, então, quais são as expectativas de melhora dessa situação? Quando a gente vai ver, então, com a sua opinião, os preços do arroz voltarem, então, para o patamar mais aceitado? Sim, é claro que a gente não pode afirmar com 100% de certeza, né? A gente não sabe por quanto tempo, por exemplo, a pandemia vai se perdurar, né? Imagina que aconteça uma segunda onda na China, em países do Norte, a gente tem aí uma tendência aí de mais incertezas ocorrendo no mercado. Mas, assim, considerando que a safra de arroz está para ser iniciada e colhida no começo do ano que vem, né? A perspectiva é que esses preços caem, tá? Dificilmente eles vão se sustentar num patamar tão elevado por um longo período de tempo. Então, é uma lógica até natural de mercado. Se o preço está elevado, você tem aí uma série de produtores de outras atividades que vão migrar para a atividade produtiva do arroz, tá? Visando vender a um preço mais alto. Então, isso vai acontecer, a oferta vai aumentar e o preço vai cair, naturalmente. Claro que pode acontecer outros elementos, por exemplo, no ano que vem, a safra agrícola da China, da Índia, esses grandes países consumidores de arroz têm um problema de quebra, tá? E isso pode fazer com que o preço suba também. Então, são incertezas que são naturais da atividade agropecuária. Mas, pensando aí no curto e médio prazo, a tendência é que esses preços caiam, tá? A um patamar abaixo do atual. Não posso dizer se cai a um patamar similar ao que se estava em janeiro de 2020 ou em julho de 2019. É isso, então, professor. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Cristiane. E você continua acompanhando os canais e as mídias sociais da Unicamp para mais entrevistas no Direto na Fonte. E você continua acompanhando os canais e as mídias sociais da Unicamp E você continua acompanhando as mídias sociais da Unicamp